Guilherme Correia aqui, Martim, tudo bem? Que falou contigo pela tarde. Tudo bom, prazer. Tudo bom, muito prazer. Martim, comenta um pouco pra nós dessa situação aí, desta procura pelo Grêmio, que vocês tiveram aí pra tentar trazer aqui pra Porto Alegre, o atacante uruguaio Diego Rossi. Claro, o Diego Rossi é um jogador nosso, agenciado pra nossa empresa. Então, existe um interesse nosso de trazer ele pro Brasil, mas, por enquanto, não é nada mais do que isso. A gente tem dialogado sempre que vai abrir uma janela, o trio de transferências, a gente procura o melhor pra nossos atletas. Nesse momento, a gente acredita que seria ideal e bom pra nosso atleta o Brasil. Então, é o que a gente vem fazendo. Boa, isso aí. Martim, o Diego, né, ele é um jogador bastante jovem, né, tá com bastante ascensão, digamos assim, e ele tá nos Estados Unidos desde 2018, né? Nesse ano, nessa temporada, ele já marcou 12 gols em 13 jogos. E desde todo o período que ele tá, lá na MLS, desde 2018, ele já marcou 47 vezes. Então, é um jogador que tá se destacando bastante, também, pela Liga Norte-Americana lá, né? Ele é um jogador muito jovem, né? Ele tem 22 anos agora, lá em maio. E ele é um atleta que fez todas as categorias de base da seleção uruguaia. Ele, como tu mesmo falaste, faz uns três anos que ele tá nos Estados Unidos. É o goleador, ele foi premiado agora com a bota de ouro nos Estados Unidos. Ele tem os números expressivos, né? A gente acredita muito no potencial desse atleta. Então, a gente é muito surpreso até pela Liga, o pessoal nos procurando, procurando informação. Mas hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tá aberto ao diálogo com os clubes. A gente sempre procura o melhor pra eles, né? Perfeito. Martin Giovanni aqui falando agora. Boa noite. Boa noite, Giovanni. Boa noite. A minha pergunta é a seguinte. Houve efetivamente uma procura do Grêmio mesmo? Ou foram de outros clubes? O Tricolor chegou a te procurar pra falar sobre o Diego Rossi? Não, não. O Grêmio não nos procurou, né? A gente... E eu tive um diálogo com o pessoal do Grêmio ali, mas foi conversando, que existiu um interesse nosso em trazer o atleta pra aqui, pro Brasil, né? Estamos à disposição sempre. Mas é um diálogo que a gente sempre tem com os outros clubes também, que a gente sempre procura estar à disposição dos clubes, conversar, dialogar. Quando a gente tem alguma... Não vou dizer uma necessidade, mas quando a gente tem uma... A ideia ou a intenção de trazer algum atleta pro Brasil, né? A gente conversa. Mas não existe hoje em dia uma negociação, uma procura do Grêmio pelo atleta. Não existe nesse momento. Poderíamos dizer que o atleta chegou a ser oferecido para o Grêmio. Seria isso? Sim, claro. Perfeito. Não foi nada mais do que isso, né? Perfeito. Entrou. Também não é que a gente oferece o atleta, né? A gente... Como é que eu vou te dizer? Uma maneira mais... Mais simples. É, é. Simplesidade porque existe uma intenção, né? A gente não... Uma aproximação, talvez. A gente oferece uma... Uma aproximação. A gente faz um estúdio de mercado, a gente vê os clubes que teriam possibilidade para os nossos atletas, times com potencial. O pessoal me pergunta muito do Grêmio. Que atleta não gostaria de jogar no Grêmio, né? Eu considero ele um dos melhores times do mundo. Sou fã da gestão do clube, assim como de outros também. Mas o que existe hoje em dia é isso. É normal, né? Os clubes próximos a uma janela de transferência, todo mundo procura o melhor para os seus atletas, né? Claro. E a gente também, eu digo, deixo claro para todos, a gente precisa ter muita calma nesse momento. A gente vive numa pandemia, uma inestabilidade econômica e social muito grande. A gente precisa ter calma e trabalhar e ver o melhor para os atletas. Estar próximo aos clubes também. Eu gosto de ser amigo dos clubes no sentido que, como sempre a situação, né? O diálogo. Eu acredito que no futebol não existe impossível, né? Mas, ah, mas são jogadores caros. Não existe impossível. Martin, deixa eu te perguntar. O Gui já abordou aí numa pergunta dele que o Diego vem muito bem lá nos Estados Unidos, com um excelente número de gols. Explica para nós um pouquinho mais da carreira do Diego, porque eu sei que ele já, Penharol, né? Já passou por seleção uruguaia na categoria de base. Explica mais ou menos, assim, um resumo da carreira do Diego e daqui a pouco, onde é que ele poderia se encaixar nesse time do Grêmio? Se ele é mais centroavante, se ele é mais homem de lado, se ele é mais homem, digamos assim, pode vir de trás. Como é que é aí? Dá mais detalhes a respeito desse jogador Diego Rossi. A carreira do Diego foi formado no Penharol, né? Ele faz parte desse processo do Penharol que vem formando bons atletas, né? Como Diego Rossi, Brian Rodrigues, Darwin Dunhas, Valverde, que está no Real Madrid. É um trabalho excelente que o Penharol e o futebol uruguaio faz, né? E ele fez toda a base no Penharol. Ele foi para os Estados Unidos há três anos e ele fez todo o processo de seleções de base. A gente acredita muito no potencial. A gente também monitora e todo mundo sabe, né? A seleção uruguaia daqui a pouco vai passar por um processo de renovação, né? Sim. Tem jogadores ali de 33, 34 anos que estariam nas suas últimas armas na seleção. Então, como ele fez todo o processo de seleção e ele vem aí se destacando, a gente acredita muito que ele vai ser convocado. Ele vai ter essa oportunidade na seleção uruguaia. Mais ou menos na carreira dele seria isso. E hoje eu vejo ele como time, não só do gringo, né? Vamos falar um pouco em geral. Ele é um jogador de velocidade, goleador. Ele vem de trás, ele procura um contra um. Tem muita velocidade. É um jogador muito, muito importante, né? Jovem. Sobretudo jovem. Perfeito, perfeito. De minha parte é isso. Não sei, Gui e Mário também. Deixo aberto os amigos. Tenho mais um questionamento pra você, senhor Martin. Sobre o Diego, né? Em relação à procura, né? Ele teve... Está completando essa terceira temporada aí na Liga dos Estados Unidos, né? E em algum momento chegou a ter uma procura de outros times nesse momento pelo Diego Rossi? Sim, a gente vem desde o início ali da... Já não foi a pandemia, né? A pandemia vem paralisando. Teve uma paralisação grande, né? Mas a gente, antes da pandemia e agora pós-pandemia, a gente tem algumas procuras de times importantes, né? Até da Europa, a gente sabe do poderio econômico da Europa, mas a gente, como plano de carreira, né? Porque a gente desenvolve muito com nossos atletas. Pela idade dele, pela variação dele, a gente acredita muito no mercado brasileiro para ele, né? Certo, certo. Senhor Martin Avenatti, muito obrigado, então, pela tua palavra, pela tua disponibilidade em nos atender aqui na Rádio Pachola, viu? Te agradeço bastante pela tua acessibilidade também no teu contato aí. A gente já conversou durante a tarde, o senhor foi muito solícito comigo. E fala melhor português que eu, o Martin. Tu é argentino, Martin? Como? Tu é argentino? Não, não, uruguaio. Uruguaio, pô. Pra falar melhor é português que nós aqui. É verdade. É verdade. Certo, então, senhor Martin. A gente procura aprender, escutar, falar. Sempre algum amigo, alguém me falou, mas essa palavra não é assim, é assim. A gente vai escutando, vai aprendendo. E eu fico feliz aí de poder falar com vocês. Eu estou sempre à disposição. A gente procura, procura não. A gente sempre vai com a verdade. A gente não tenta valorizar o atleta através da imprensa, né? A gente, eu entendo o trabalho da imprensa, então a gente está, todos nós trabalhamos, né? O futebol é muito bom, é apaixonante. Então eu estou sempre aí à disposição, ao diálogo e podem contar comigo sempre. Certo, então, Martin. Muito obrigado mais uma vez. E conversamos em algum outro momento, certo? Forte abraço aí a todos. Forte abraço. Obrigadão. Boa semana. Tá aí, tá aí então, rapaziada. O empresário do... Diego Rossi. Diego Rossi. Eu tenho o Diego Rossi na cabeça. Passa aí e estamos sem trilha. Tu botou no... Talvez botou no errado ali. Opa. Estamos sem trilha. Precisamos de trilha, porque sem trilha não tem como. Agora 8 horas... Agora 8 horas e 41 minutos. A gente está aí com a rapaziada do Banrisul. O Pix está chegando. Acesse o aplicativo e faça seu pré-cadastro. Também com a rapaziada da Olinescência de Vida, o seu bem-estar natural. E cachorro do bigode, sabor inigualável. Tu quer puxar comentários da galera aí, meu? Cara, quero... Tem uma galera também lá no Face comentando. Não sei se vocês pegaram alguma coisa ali. Boa, boa. Quase a gente tem uma galera aí falando. Certo. Cara, eu quero mandar um abraço aqui primeiro para o Alessandro Reufatti, lá de Foz do Iguaçu, que trocou uma ideia com a gente e ajudou em algumas questões de informações na Rádio Pachola. Então, um abraço aí para o Alessandro Reufatti. Um abraço ali. Tamo junto. Obrigado pela parceria. Cara, deixa eu ler um superchat aqui antes de ir para o nosso... Antes de ir para os comentários do YouTube. Até peço que se tu estiver no Facebook, Mário, já fica atento aí. Estou aqui no Face. Estou aqui no Face. Então, vai dos teus comentários aí no Face primeiro. Deixa eu ver aqui o que a galera está falando. Jefferson Fauru tem dinheiro em caixa, daí perdem contratação para time quebrado. Não dá para entender. O Wagner é Alfler. Cara, eu fui saber que o cara não era brasileiro porque os guristas da Pachola falaram. Português perfeito. E também aqui é o Iago Felipe. Maranhão é Pachola. Esse está longe, hein, meu? Bah, Maranhão. Esse está longe, né, cara? Nós conversamos com gente de Maranhão hoje, conversamos com gente de Recife, né? Teve um ouvinte ali também de Manchester, né? Então, pô, a Pachola está espalhada por todos os lugares do mundo, meu querido Mário Godói. É isso aí, cara. A Pachola está em todo o mundo. Galera do YouTube... Deixa eu ver como é que está aqui a questão do YouTube, velho. A questão dos inscritos? A gente está com 3 mil online. Deu uma caidinha na audiência, mas está excelente. Muito obrigado, galera. E estamos agora com 67.121 inscritos. Sejam todos muito bem-vindos, os novos inscritos. Nós somos a Rádio Pachola, arroba a Rádio Pachola nas redes sociais. Programa todos os dias, às 8h às 9h da noite. Voltem aqui. Todos os dias, vem com a gente. E também, cara, com muita informação lá no Twitter, no Instagram. A gente está com a live do Facebook, a galera do Facebook já botou aí mais de 1.100 compartilhamentos. Obrigado, viu, gente? Continua compartilhando. Quem não compartilhou. Cara, mas deixa eu puxar só alguns detalhes aí sobre o Diego Rossi, né? Que a gente acabou de falar com o empresário dele. Cara, galera, o Diego Rossi, ele é um jogador uruguaio, tá? De 22 anos. Que como ali o próprio empresário do atleta, o Martin, comentou pra gente que ele é um jogador um pouco mais pelo lado, mas ele também faz a centroavância, tá? Ele jogou vários jogos aí pela MLS como centroavante. Ele atua nos Estados Unidos desde 2018 e ele foi lá pros Estados Unidos aposta destacar pelo Penharol. Em 2020, o Diego Rossi disputou 13 jogos e marcou 12 gols. Nos três anos que ele atua lá na MLS, né? O Liga de Futebol do país norte-americano, ele já balançou a rede em 47 oportunidades, cara. Então, é um jogador... É um número, né? É um número bem interessante, né? Ele é um jogador um pouco mais novo, tem 22 anos, tá em bastante ascensão, né? Então, acho que, cara, uma aproximação aí talvez seria interessante aí pro Grêmio, né? Ô, meu, tem um superchat aqui do Gabriel Henrique que ele falou o seguinte... Gui, você parece o Gui Santana do Pânico. Sou fã de vocês, abraços. Olha aí, meu, abraço, então, pro nosso querido... Como é que é o nome do ouvinte? Gui, ou Gui não, né? Gabriel Henrique. Gabriel Henrique. É isso aí. Um abraço, Gabriel. Tamo junto, meu querido. Vai pra Sanita, quer falar alguma coisa? Ô, meu, eu queria... Eu quero mandar um abraço pro Leonardo Ambrosio. Meu colega no colégio e, meu, parceirão. Tamo junto, Léo. Obrigado pela tua audiência aí, velho. Cara, eu queria interpretar com vocês aí a entrevista do... Porque, pra mim, eu tenho uma opinião muito clara aí a respeito do Martin, da entrevista. Ele, eu não sei se ele, né, queria, digamos assim... Cara, eu preciso... Desculpa te interromper, meu. Tem muita gente perguntando sobre o título da live. É porque o Grêmio, a qualquer momento, pode estar anunciando um novo jogador. Sim, isso. Então, é por isso que o título da live, o Grêmio, a qualquer momento, pode, sim, estar anunciando um novo jogador. E a gente não queria perder a batida de Grêmio anunciar e a gente estar aqui no programa e passar despercebido. Então, o título da live é por isso. Então, daqui a pouco, pode ser que dentro da live do Papo Pachola, o Grêmio anuncie. O Grêmio que tá chegando em Salvador logo mais. E se eles querem falar o nome do jogador já, Mário? Cara, eu acho que a gente pode. Deixa eu ver como é que tá aqui o tempo. Eu até fui... Cara, a gente tem mais 12 minutos de programa. Eu acho que vamos falar. Vamos falar e eu vou botar aqui, ó. Vou botar na tela, inclusive. E a gente vai falar sobre isso, tá, meu? Vou um, dois, e vou botar na tela. Tá na tela. Ó! Voltou a trilha! Tá. Agora eu já até sei o que que é. Vai, meu. Tá. Não, eu acho que talvez antes da gente comentar sobre o Diogo Rossi, né? Que provavelmente... Diego, Diego Rossi. Diego Rossi. Isso. A gente vai se perder, né? O Diogo Rossi é o Diogo Barbosa. É o Diogo Barbosa, meu. É muita gente. Mas, cara, como a gente tá falando do Diogo Rossi, né? Pra mim... Na verdade, pode ir no teu comentário, Passarinha, e a gente completa depois. Não, cara, eu só... Eu achei... Eu fiquei com a impressão de que o jogador foi... Claro, o Martin não ia falar a palavra oferecido, porque é uma palavra que é forte, mas... A minha impressão é essa. O Grêmio não foi atrás do jogador, e sim, houve uma... Foi oferecido, né? Um jogador foi oferecido ao Grêmio. O Grêmio viu com uma boa possibilidade de contratação. E, a partir daí, a negociação pode avançar ou não. É mais ou menos essa a minha interpretação. Eu acho importante a gente trazer essa informação, porque se especula tanta coisa, né, meu, na internet, que a gente trouxe o cara aí pra falar, o empresário. Ele falou pra nós tudo certinho. Tá aí a informação pra galera. Tá todo mundo muito bem informado. Vai, meu. Vamos lá. Vamos lá.